O que é a escala e hoje nós estamos aqui no Instituto Farina para conversar com a irmã Donata sobre o Instituto Farina e sobre a Congregação das Irmãs Farina. A irmã Donata faz parte da Congregação das Irmãs Farina, que foi fundada por São João Antônio Farina. Boa tarde, irmã. Tudo bem? Boa tarde. Boa tarde. Irmã Donata, a gente gostaria de saber como foi que vocês vieram trabalhar com a educação. De onde surgiu essa ideia de trabalhar a educação? Isso é lindo demais, porque a educação não fomos nós a escolhê-la. Foi o Espírito Santo que inspirou o padre João Antônio Farina, que é o nosso pai fundador. Ainda jovem sacerdote, assim que foi ordenado, ele foi enviado em missão a uma periferia de Vicenza, uma paróquia, uma das mais pobres que tinha naquela cidade, onde o povo, em grande parte, era analfabeta. As famílias muito carentes mandavam os filhos a pedir esmola. E muitas jovens, adolescentes, na ocasião de pedir esmola, elas eram também muito exploradas. Isso acontece muito ainda hoje, aqui no interior do nosso Brasil. A Itália, naquele tempo, de 1800, ela vivia essa situação. Ele, muito sensível, não se conformou. Era um sacerdote de profunda espiritualidade. Ele tinha a Bíblia, a Palavra de Deus, como companheira. Depois que nós descobrimos o horário dele, era um sacerdote que acordava quatro horas da manhã e até às seis horas ele se dedicava à contemplação, que depois culminava com a celebração eucarística. Pois é, e ali ele sentiu profundamente a urgência de fazer alguma coisa por essas meninas, por essas adolescentes. E dentro desse projeto ele dizia, só a educação vai ajudar o ser humano a se tornar responsável pelas suas ações e não dependente de como está. E naquele tempo, a gente tem que dizer, na Itália havia escola só para a elite, que tinha dinheiro para investir, deixava as meninas no internato, onde elas, além de estudar, aprendiam também muitas atividades necessárias para uma mulher. Mas os pobres não tinham nada disso. Então, ele disse, vai dar promoção à mulher só quando damos uma boa educação. Por isso, apresentou a dificuldade com quem fazer esse trabalho. Então, ele começou, um dia convidou alguma professora, mas a experiência não satisfez totalmente, porque ele queria não pessoa que tenha um ordenado, ele queria pessoa que comungasse com ele esse ideal, de se dedicar a tempo pleno. E assim, no dia 11 de novembro de 1836, ele deu a batina a três jovens professoras, que começaram essa escolinha chamada Escola de Caridade. para essas meninas, não é? Aí foi andando, foi andando, e poderíamos dizer, no espaço de 30 anos, a turma das filhas dos Sagrados Corações aumentou muito. E aí ele pôde expandir essa Escola de Caridade em vários pontos. Que seria hoje o Farina. Nasceu dessa ideia da Escola de Caridade. As irmãs continuadoras lá na Itália, a primeira casa que elas fundaram, deram em memória para ele, não é? Então, lá, o nome é Instituto Farina, na Itália. Na Itália. Porque o pai fundador deixou uma marca muito grande no coração de cada uma. Quando foi o chamado de vir ao Brasil, nós também aqui se quis dedicar a primeira obra educativa em nome do pai fundador. Então, fundamos a, digamos assim, a pessoa jurídica civil com o nome Instituto Farina do Brasil, que seria uma extensão do Instituto Farina da Itália. Um ponto interessante da vida de São João Farina sobre a educação, porque ele via a educação como uma... A educação como... A libertação... Como libertação da ignorância. Da ignorância. Justo. Perfeito. O interessante, porque hoje em dia isso é tão atual, ver a educação como uma ponte para libertar um homem, ou uma chave para libertar o homem das correntes da ignorância. E o fundador das Irmãs Farina, ele já via a educação como um fator principal para a libertação das pessoas da ignorância. Principalmente, como a senhora falou, são pessoas que não tinham acesso à educação, porque naquela época só as elites que tinham acesso. E hoje, a senhora vê todo esse trabalho, desde a Itália, quando vocês começaram o Instituto Farina, que veio para o Brasil. Vocês sempre olham para esse gesto do fundador como... Nós o guardamos dentro, digamos assim, das linhas que constituem o carisma. O carisma o quê? É um dom de Deus a uma pessoa. Ele que é portador do carisma. Mas ele deixou para nós continuar. Claro, não vamos fazer igual, mas o ideal, a ideia é profunda em todas nós. Que a verdadeira liberdade do ser humano, ela vai acontecer através da educação. Porque o ser humano, ele criado por Deus, ele é criado livre. Essa liberdade, dentro de um contexto social, não é fácil. Mas, através da educação, a pessoa vai adquirir esse conhecimento, essa dignidade que Deus deu a cada um. E ela vai lutar para combater o que pode aprisioná-la. Isso que é importante. É importante o ser humano descobrir essa dimensão. E isso que é interessante, a gente trazer essa discussão sobre a educação e ver, lá no passado, o padre João Farina já enxergar a educação como libertação. E isso é interessante para os dias atuais, para que a gente também possa olhar a história do Farina e ver, no início, a preocupação do fundador em ver a educação como um passaporte para o homem poder até se defender da ignorância também de ser escravizado. A educação, ela liberta o homem e torna o homem um ser mais crítico. E isso, escutando a história do Farina, eu achei magnífico. Porque o ser humano não é livre quando ele age de acordo com os seus caprichos. Não é liberdade. Liberdade é saber fazer aquilo que me torna sempre mais autêntico como ser racional. Então, isso daqui acontece através da educação, através de conhecimentos. Porque eu vou desvendar outra janela. E é fazer não aquilo aquilo que eu quero para mim como egoísta. Mas saber onde chega a minha liberdade para respeitar o outro. Eu vivo em sociedade. Eu sou criado como ser humano a me relacionar com os outros. Eu não sou único. Sou único, mas vivo no meio do povo. Então, eu tenho que saber através da boa educação onde vai a minha liberdade para poder respeitar a outra. E tudo isso é através de uma educação. Porque sozinho a gente não consegue. É mais fácil sozinho seguir o próprio capricho e não a liberdade verdadeira que Deus permitiu. Continuando a nossa entrevista com a irmã Donata, João Farina, ele foi pioneiro na educação. De ver a educação como liberdade do homem da ignorância. É a educação que leva o homem a se libertar da ignorância e assumir um papel na sociedade. João Farina, já no seu tempo, já pensava numa educação que pudesse levar o homem a um espírito crítico. Agora, outro ponto importante no pensamento do fundador das irmãs Farina, João Antônio Farina, foi que ele trabalhou em prol das mulheres. Não é isso? Porque é importante considerar que no 1800, ainda na Europa, havia muita discriminação. A mulher não era considerada. ou então o lugar dela era dentro de casa e entregue o homem para fazer dela o que ele bem queria. Então, dentro desse contexto, o pai fundador não se conformou. Porque, como eu já disse, ele era um homem contemplativo. Ele sentia fortemente o projeto de Deus em sua vida e na vida do ser humano. não. Então, ele se perguntava. A mulher também, ela tem que ter alguém que faz alguma coisa para libertá-lo. Não pode ficar assim. Então, daí, como dissemos, ele buscou tanto com as meninas como as jovens ajudá-las a descobrir a própria dignidade para poder ser ela autora daquilo que o projeto de Deus era para ela mesmo. Mas, não porque os outros o faziam dela. Não podia ser. A mulher não era obsédia. Naquele tempo era considerada. mas, Dom João Antônio Farina, eu não aceitava isso. Porque ninguém que sai do coração de Deus pode ser objeto, mas é um filho ou filha muito amada por Deus. Então, a sociedade nós sabemos o caminho que ela fez. Então, sempre tem profetas que não se conformam com essa situação. E ele lutou, sofreu, encontrou dificuldade, mas ainda estamos aqui com esse ideal profundo dentro do coração. Ajudar a se tornar uma pessoa feliz. E a felicidade não está em ter coisa, está em ser consciente da dignidade que cada um tem. não está tão que cada um tem que cada um tem é que cada um tem é que cada um tem muda, não está em ter